Você conhece o VTest? Ele é uma ferramenta de teste, assim como o Jest, inclusive até utiliza as mesmas coisas do Jest, se você desenvolve em Jest, ele é praticamente a mesma coisa, só que ele é feito pelo pessoal do VIT, e também extremamente fácil de configurar com o VIT, além de ter os mesmos benefícios que o VIT tem sobre o Create React App. Ele é muito rápido. Então, hoje nós vamos utilizar essa ferramenta nova aqui, que eu acredito que está tomando um bom espaço de mercado pela sua velocidade de executar os testes unitários, e também por utilizar exatamente as mesmas coisas que o Jest usa. Então, bora conhecer! Fala, galera! Beleza? Eu me chamo Ariel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje estou trazendo para vocês mais vídeos da Tips & Tricks, aquela playlist onde eu posto dicas de desenvolvimento web, ainda no nosso app Blob G. Esse é o último vídeo desse app, tá? Eu fiz uma minissérie de três vídeos extras, aquele de Rich Text, o Skeleton Load, o Vite Test, só para deixar ele ainda melhor, mas é por aqui que a gente finaliza esse app, e nos próximos vídeos a gente vai ter que desenvolver um novo, com tecnologias ainda mais poderosas no desenvolvimento web. Bom, quero te convidar para me seguir nas redes sociais, se você tem interesse em algum conteúdo extra que eu posto por lá também, tá? Aproveita também para checar a nossa comunidade no Discord, uma comunidade voltada a desenvolvedores, que tem o objetivo de se ajudar e evoluir na sua carreira juntos no dia a dia. Peço também que no final desse vídeo avalie ele através de um comentário, de um gostei, e também se inscreva nesse canal se quiser ver mais conteúdo como esse. Então a gente vai começar aqui realizando a configuração disso, tá? Deixa eu fechar todos esses arquivos aqui que eu tenho, tá? E a gente vai começar aqui, vindo aqui no nosso terminal, eu vou fazer um yarn upgrade, tá? Por que eu vou fazer esse yarn upgrade? Para atualizar todas as bibliotecas do meu código, tá? Isso é sempre bom quando você está trabalhando com o teste, porque é bem delicado fazer essas atualizações, e se você deixar tudo atualizado e daí configurar o teste, fica mais fácil, porque daí você não tem que ficar atualizando coisas, porque às vezes bibliotecas têm problemas com o teste que a gente tem que ajustar, né? Isso não significa que você nunca mais vai atualizar seus pacotes quando você tiver o teste configurado, só que é um pouco mais difícil do que fazer esse processo antes, tá? Aqui a gente vai fazer os testes de alguns componentes, tá? Esses testes unitários, na verdade, o essencial é que eles sejam feitos em todos os componentes, tá? Inclusive aqui a gente tem components e pages, né? A gente deve fazer nas pages também e tudo mais, tá? Só que eu vou fazer apenas em alguns componentes para exemplificar como que a ferramenta funciona, tá? Porque testes, eles... Como é que eu vou explicar? Testes é de cada componente mesmo, mas às vezes a gente desenvolve um componente e a gente acha que sabe teste e a gente chega... Cara, como é que eu vou simular essa ação, sabe? E daí a gente tem que pesquisar e não tem vídeo na internet, porque, né, geralmente só tem dúvidas em Stack Overflow, Forums e tal, então, fazer testes unitários é algo mais empírico, né? E eu vou mostrar algumas dicas para vocês nos testes que a gente vai desenvolver aqui, só que a gente não vai fazer todos os componentes, tá? Senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Então, depois de fazer o upgrade de toda a nossa aplicação, eu vou fazer a... Vou adicionar as bibliotecas que a gente tem que utilizar, tá? E todas elas são de desenvolvimento, tá? Porque a gente só usa teste em ambiente de desenvolvimento. Então, seria o vTest, o JS DOM, que também é uma ferramenta para utilitários de teste, a TESTING LIBRARY, a gente vai utilizar a TESTING LIBRARY, tá? Tem algumas alternativas, tipo o Enzyme e tal, mas eu vou usar a TESTING LIBRARY. E da TESTING LIBRARY, eu vou pegar o JEST DOM, que é usar o JEST para testes na árvore de elementos, então a gente já vai usar o JEST também, tá? Porque o vTest engloba o JEST, só que ele é muito mais rápido do que o JEST para executar os testes, né? Eu vou pegar aqui também da TESTING LIBRARY o REACT, também da TESTING LIBRARY o REACT HOOKS e também da TESTING LIBRARY os USER EVENT, tá? USER EVENT. Eu vou mandar rodar isso aqui para ele adicionar os nossos pacotes. Ah, ele deu problema aqui no comando, ó. O problema das comandos grandes aqui, às vezes, dá um problema no meio dele, que é... eu não tinha colocado o R ali no LIBRARY do REACT, tá? A gente já vai começar vindo aqui no nosso package.json também, tá? Aqui nos scripts, a gente tem que criar um outro script aqui embaixo, tá? Ou qualquer outro lugar, na verdade. Se vocês que sejam em scripts, que é o script de teste, onde a gente vai executar o vTest, tá? Simples assim. Só porque digitar teste é mais simples do que vTest, tá? Tendo feito isso, a configuração do vTest, ele pode ir em um arquivo chamado vTestConfig.ts, tá? Quando a gente não usa o VIT no projeto. Porque o vTest pode ser usado em projetos que não tem o VIT, né? Mas, quando tem, a gente pode usar no vTconfig.ts. E isso facilita muito, porque ele já vem com as configurações do vT. Pra começar, eu preciso dizer pro vTconfig.ts que eu tô usando como referência de tipo, então, reference types, o vTest, tá? Pra ele saber que eu tô usando o vTest aqui também. Aí, ele pega as configurações de tipo do teste também, do vTest, e aqui o meu define.config consegue usar essas configurações, tá? Aqui dentro desse objeto, agora eu tenho algo chamado teste, tá? Onde eu posso usar. E se por acaso, se eu começar a alertar que ele não detecta o tipo do teste, a gente tem uma alternativa também, que é de usar o arquivo vTest, tá? Ele não muda nada, tá? Ele funciona também. Daí a gente coloca vTest.config.ts. E o que a gente precisa fazer nesse cara aqui, tá? A gente vai fazer export default de uma variável, tá? Só que a gente precisa importar duas coisas aqui. A gente precisa importar o mergeConfig do vT, do vT, tá? From vT. E o que esse cara faz? Ele faz um merge das duas configs, tá? Então, ele vai fazer o merge da config do vTest e da config do vT. Então, eu vou importar aqui o define.config.com.br. From vTest.config. E eu vou importar a nossa config do vT, que tá aqui no nosso arquivo, tá? Vai de config.ts, tá? Aqui tá. Tendo essas duas importações e configurações aqui, e o mergeConfig, eu vou exportar por default o mergeConfig, do vT.config, e do define.config do vTest com o objeto. E dentro desse objeto, eu tenho o teste. E aqui eu tô usando a tipagem do vTest, né? E aqui dentro, eu vou colocar globals.com.br. True, tá? Eu vou colocar environment.com.js.don. CSS, false, pra não usar CSS, porque CSS demora pra copilar teste. E como a gente não vai usar o CSS, é melhor não carregar ele, tá? Aqui eu vou ter um outro negócio, depth, um outro objeto depth, onde eu coloco fallback.cjs.com.br. True, tá? O que que é isso? Basicamente, é uma necessidade de compatibilidade, com a nova versão do Chakra, tá? O Chakra, ele... A biblioteca do Chakra tá com alguns problemas, e a gente precisa colocar essa configuração aqui, pra que os arquivos internos lá do NodeModules se comportem certinho, já que a gente usa o Chakra, que no projeto a gente precisa colocar dessa forma, tá? Possivelmente, eles vão corrigir isso no futuro, e a gente ainda precisa disso, mas não tem problema nenhum, tá? São umas linhas de configurações aqui, que não alterem nada no restante dos testes. Beleza? Tendo isso, a gente pode rodar aqui, já, yarn test. E ele vai dizer que ele não achou nenhum arquivo, porque a gente não criou nenhum teste, tá? Então, aqui na source, eu vou fazer o primeiro teste, que vai ser no componente de header. Então, aqui em commons header, eu vou criar aqui o header.test.testx, tá? Tem gente que usa .spec, na verdade, eu acho que vai de cada um, tá? Não muda nada no final das contas. E pra começar um teste, não sei se você já teve contato com testes unitários, mas a gente precisa descrever o que esse teste faz, tá? Então, a gente usa uma variável chamada describe, e a gente diz o que que é. Geralmente, o describe é o nome do componente que a gente quer, porque a gente vai descrever que a gente está fazendo o teste nesse cara aqui, que é o header, tá? E o que que é o teste? Ele é uma função assíncrona, aqui tá, async, arrow function, e aqui a gente vai utilizar o nosso teste, tá? Aqui ele tá alertando coisa do isolated modules, mas basicamente um problema que tá acontecendo aqui é que a gente precisa importar a testing library, tá? Arroba, testing, library, barra, test.dom, tá? Beleza. Agora que a gente escreveu o nosso teste, a gente precisa dizer o que que ele precisa fazer. E a gente usa isso com it, tá? Porque no inglês faz muito sentido o que a gente... A gente faz describe it, né? A gente descreve isso. Então, o que que é isso? Isso deve renderizar o header, tá? E aqui eu escrevi em inglês, porque os testes geralmente são em inglês, então a tradução em inglês, porque eu acabei de falar, é should render the header, tá? Porque ele deve renderizar o header. Então a gente vai testar se o header renderiza. Basicamente isso, tá? E aqui eu faço a função do que que ele precisa pra que isso aconteça, tá? Eu vou usar o render do... Não do react.dom. O render do testing library. Cadê? Deixa eu importar aqui. Importar o render from arroba arroba testing library react, tá? Esse render vai ser responsável por simular a renderização do componente em tela. E a gente vai dizer que a gente quer renderizar o header, tá? E após ter renderizado o header, a gente precisa dizer o que que a gente espera que aconteça na página depois de renderizar o header, né? Eu vou dizer o seguinte. Expect que é espera, né? Espera-se e o screen que é um outro utilitário importado do testing library react ele nos diz várias coisas sobre a tela sobre o que que tem na tela, né? Porque aqui a gente basicamente simula o navegador e o que que tem nessa tela? A gente vai dizer que a gente quer pegar por texto, ou seja get by text algo chamado blob.g então a gente vai verificar se na nossa tela existe um texto chamado blob.g Se isso der certo eu espero que esse texto que a gente pegou esteja no documento da página to be in the document tá? Então é exatamente isso. A gente espera que na nossa tela a gente pegue um texto chamado blob.g e ele exista e a gente verifica que ele esteja no documento. Agora se eu rodar earn test ele vai me dizer aqui que um teste passou o nosso componente header passou nos testes porque a gente conseguiu renderizar ele só que eu não tenho só esse teste no header por quê? Porque eu tenho mais funcionalidades no header além de renderizar ele eu tenho o redirecionamento do header pra home hoje a gente tem essa anchor aqui que nos redireciona pra home quando a gente clica no header e a gente precisa simular esse comportamento também como que a gente faz isso? a gente vai colocar aqui um outro it porque ele ainda é no componente header então o outro it should redirect to home page if the user clicks the logo então se o usuário clicar na logo ele deve redirecionar pra home page então eu vou criar outra função aqui que ela executa isso hoje eu vou renderizar o header de novo eu espero que na minha tela eu tenha um get by role que é o que eu vou pegar get by role ele pega pela pela função do HTML e a gente vai pegar um link get by role link então ele vai procurar a tag anchor lá e eu vou esperar to have attribute então eu vou esperar que esse link que eu peguei tenha um atributo href e daí eu passo um outro parâmetro pra esse to have attribute que é o valor desse atributo no nosso caso o valor desse href tem que ser barra então a gente espera que ele tenha o href de barra porque a gente não consegue simular e verificar se a url foi pra home sabe então essa aqui é uma maneira mais fácil de fazer isso onde a gente pega um link depois de ter renderizado o header vê se ele tem um href e se esse href é pra home é pro pro path da home esse aqui é o teste do nosso header super simples agora o que a gente vai fazer eu vou fazer o do footer que é idêntico o do footer é idêntico footer.test.test.x eu vou importar também vou importar as mesmas coisas aqui o ctrl c ctrl v só vou trocar o header por footer ele vai começar a dar erro porque ele fica executando ele fica executando o tempo todo só que a gente ainda está montando o teste então não se preocupe uma única diferença que eu vou fazer aqui é que eu vou criar uma const chamada ureal iturl que é a url do meu youtube do canal do youtube onde eu vou colocar htps www.youtube.com barra ureal porque que eu vou fazer isso porque aqui no meu footer eu tenho eu redireciono pra esse href então eu vou ter uma variável com esse valor aqui beleza? mesma coisa describe do footer eu tenho uma função assíncrona onde eu faço o it should render the footer é padrão que a gente sempre faça ao menos um it pra esse componente pra ver se ele renderiza e depois a gente faz vários it dependendo da das funções das funcionalidades daquele componente e testando cada uma delas tá? depois eu vou fazer o render do footer que eu importei tá? e eu espero aqui no meu screen ponto getbytext eu tenha algo tá? só que aqui se eu colocar como string por conta do texto aqui ó eu quero verificar se ele tem esse texto aqui tá? só que esse texto é mais complexo eu vou pegar uma parte dele eu vou pegar só o desenvolvido se ele tem o desenvolvido ele vai ter o resto tá? só que eu não consigo fazer por string porque aquele texto tem espaços e tal e o getbytext por string do screen aqui não funciona também tá? então a gente vai fazer um regex tá? pra fazer ele eu preciso colocar essas duas barras e um i no final e aqui dentro eu vou colocar o que eu quero achar que é só o desenvolvido e dessa forma ele acha tá? e eu espero que encontrando esse texto eu quero que ele esteja no documento tá? porque ele deu problema pra renderizar o footer por quê? ah porque aqui a gente tá tentando import importar ele de uma maneira que ele não parta vou importar ele por default assim tá? funcionou tá? e aqui eu vou fazer um outro hit dizendo should redirect to hariosi's youtube channel ele deu um eu colocar aspa dupla ao redor que eu tô usando aspa simples ali no inglês se o usuário clicar no link se o usuário clicar no link eu tenho que redirecionar ele pra página do canal do youtube do real tá? e aqui eu vou colocar uma função eu vou colocar render footer e a mesma coisa expect screen .get by roll link .to have attribute href e que o valor do href seja a minha variável lá de cima tá? agora ele passou um teste de novo tá? só que é isso que eu digo às vezes o seu app ele não tem nada parecido com isso aqui então tipo saber como o teste unitário funciona é bom e é isso que eu tô tentando passar pra vocês aqui só que vocês não vão usar isso aqui possivelmente num projeto pessoal de vocês ele pode ter funcionalidades completamente diferentes dos componentes dele tá? e pra saber como testar as funcionalidades a gente vai ter que pesquisar é sempre assim eu tive que pesquisar pra fazer isso aqui porque eu não sabia como eu testasse o link que eu redirecionava certinho sabe? então tudo isso é empírico tá? é de cada teste é de cada aplicação e a gente só precisa saber como ele funciona o describe, o each as libraries que a gente vai usar e tudo mais e agora o último teste que eu vou fazer aqui com vocês vai ser o do banner tá? vou fazer banner.test.csx tá? vou importar as mesmas coisas ó vou deixar pra importar o componente ali de boa ele deu errado então vou só importar as coisas de teste que é a just.dom e o test.lib do react e aqui eu vou criar três variáveis tá? mas eu vou fazer a criação delas depois eu vou fazer aqui o describe do banner async não precisa ser async na verdade pode ser síncrona ou não é síncrona tanto faz aqui onde eu vou dizer it should render render the banner tá? e a função de renderização do banner essa aqui onde eu chamo render do banner tá? e agora? deu erro no banner por que que deu erro no banner? ele tá dizendo que a propriedade image está faltando e agora? o que a gente faz? acontece que o banner ele recebe uma propriedade image lá no componente essa aqui a gente precisa passar pra ele só que o nosso funcionamento da página normal tudo a nossa aplicação certa já funciona isso por que que não funciona aqui? a gente não tem image mas como que a gente vai ter image? fazendo exatamente como a gente fez no footer aqui pra image né? o que a gente precisa ter? uma constante chamada image onde eu recebo um objeto e esse objeto ele tem que ter a mesma tipagem que o banner espera receber de uma image tá? que é um texto alternativo que eu vou colocar aqui alternative text for test purposes é um texto alternativo pra test tá? só usado pra test e aqui na url eu vou colocar sei lá deixa eu abrir aqui meu navegador vou pegar aqui uma imagem do unsplash unsplash aqui pode ser isso aqui vou copiar o link dela copiar o link de imagem vem aqui colar opa como uma string que é só pra teste entendeu? eu passo aqui pra esse cara image tá? e agora o que que eu tenho que fazer? eu espero que é a minha screen .getByRole eu vou pegar por role também image pode usar qualquer assessor aqui pra pegar image tá? mas eu vou pegar por getByRole depois de pegar esse elemento eu espero que ele to have attribute eu espero que ele tenha um atributo source sendo o image.url e eu vou ter exatamente a mesma coisa verificando o out verificando o texto alternativo ele também tem o mesmo texto alternativo tá? e funcionou é óbvio que isso aqui funcionaria fazendo teste unitário é óbvio por que que é óbvio? porque a gente construiu o nosso componente da forma certa só que as vezes a gente passa uma source o cara a gente passa o url e ele não renderiza a source não renderiza imagem tem algum erro no componente e a gente descobre esses erros internos tendo o teste unitário correto aqui os nossos testes unitários estão passando todos porque a gente desenvolveu o componente certo tá? mas existe maneiras de programar também direcionado a testes também que é muito interessante onde a gente cria os testes a gente faz o nosso componente der errado e tudo mais e vai evoluindo ele a maneira que ele atende os requisitos do teste né? é bem legal isso só que a gente tem mais funcionalidades no nosso banner também tá? que é essa aqui se ele não recebe a url ou não recebe um out ele retorna null ele não renderiza o banner e a gente vai testar exatamente isso agora se a gente passar uma image errada se ele vai não renderizar o banner que é exatamente o que ele tem que fazer então vamos colocar aqui it should not render the banner if image prop has no url tá? então eu vou fazer só com o irl não precisa fazer com o alt depende ou pode fazer um outro it com o alt mas é praticamente a mesma coisa eu vou ter que criar uma outra const image without url tá? é uma imagem sem url onde eu vou ter um texto alternativo aqui pra ela mesma coisa alternative text for text purposes mas eu não vou mandar url tá? url vai ser um string vazio beleza? e aqui dentro eu vou renderizar o banner passando essa image sem url tá? without url fechar tag e eu espero aqui o meu screen ponto query by role image porque query tá? o get by role ele dá erro se ele não acha se ele não achar uma image ele dá erro o query by role ele procura e se ele não acha ele fica ok a gente tem que usar o query aqui porque se usar o get ele vai dar erro e o nosso teste não vai funcionar aí eu faço o query by role aí eu recebo uma informação se eu tenho ou não aí eu espero que not que eu não tenha to be in the document tá? o not ele é tipo o exclamação que a gente usa, sabe? de verificação então a gente verifica se ele tá no documento só que é ao contrário então a gente verifica se ele não tá no documento e por último eu tenho it should render an alternative text in case the image URL is not valid essa aí a url não for válida tá ele é aqui nessa função vou renderizar o banner de novo tá? só que eu preciso criar uma outra const aqui const image with invalid url que é a imagem com o url inválido de imagem né? o mesmo texto alternativo ó vou copiar aqui tá? só que a url vai ser a url do meu canal tá? deixa eu pegar aqui no meu canal por quê? é porque eu quero que ele tenha uma url inválida nesse caso tá? ele é uma url válida na internet ela é uma url que existe mas ela não tem digamos assim uma imagem nela né? então eu vou colocar aqui eu vou testar exatamente isso image image with invalid url tá? e daí eu espero aqui a minha screen ponto get by alt text então eu vou pegar por texto alternativo aqui sendo image with invalid url ponto alt acordando o texto alternativo dela e eu espero ponto to be visible que esteja visível na tela tá? e agora vocês podem ver aqui que os meus testes estão todos passando eu tenho 3 arquivos de test e 7 testes no total porque eu tenho mais de um teste em cada componente né? e agora é com você tá? eu já mostrei como configurar o vTest como funciona a ferramenta pra quem já tem experiência com o Jest ele vai funcionar exatamente igual com o Jest e ele também tem algumas funcionalidades com a testing library tudo certinho é super fácil de configurar só que pra estilizar pra estilizar não pra testar todos os componentes é com você tá? eu deixo isso nas suas mãos porque são vários componentes aqui do projeto tá? cada componente tem um teste diferente tem cada projeto diferente né? só a verificação de renderização que é praticamente a mesma né? então eu espero que essa introdução tenha mostrado pra vocês um pouco do mundo dos testes tá? existe muita coisa na internet se o quando você precisa fazer um expect de um componente que você não tem nem ideia de como fazer pesquisa como verificar se renderizou se redirecionou se o botão funciona se trocou de cor sei lá tudo isso é só pesquisar que tem bastante conteúdo por isso na internet cada dúvida de teste unitário que você tiver alguém já teve pode ter certeza e se você não se ninguém teve ainda cria uma que o pessoal ajuda tá? e verifica na documentação do Jest do VTest tudo isso tem lá certinho muitíssimo obrigado pela sua presença por aqui esse foi o vídeo final do Blob G tá? eu deixo aí esse tema de caso pra vocês quiserem fazer o teste de todos os componentes e explorar como funciona o mundo de testes unitários que é muito interessante manter a qualidade do produto e isso é muito bom quero te convidar pra avaliar esse vídeo né? no geral também de como foi toda a playlist deixa que ele gostei manda um comentário sobre feedback dê ideias do que vocês querem ver de que outro app eu posso desenvolver aqui que outras tecnologias eu posso usar claro que eu já tenho algumas em mente mas se você tiver uma sugestão muito boa cara super simples de eu pensar em encaixar isso e fazer acontecer peço também que cheque a nossa comunidade no Discord a comunidade Voltar Desenvolvedores a gente pode compartilhar conteúdo por lá também a gente pode decidir o que vai acontecer na playlist por lá também e seria isso inscreva-se no canal se quiser acompanhar mais conteúdo como esse e eu me despeço por aqui muitíssimo obrigado e até mais valeu